Vamos lá, onde está Fabrício Queiroz? Apareceu! A SBT é boa! O ex-assessor de Flávio Bolsonaro, cujas movimentações financeiras de 1 milhão e 200 mil reais foram consideradas atípicas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, hein? Onde ele está? Eu não sei, mas ontem ele estava no SBT Brasil, dando uma entrevista exclusiva à jornalista Débora Bergamasco, que estreou no Telejornal, já com esse importante furo de reportagem aí. Vamos conferir como é que foi essa conversa, os detalhes chegam com a repórter Vitória Abel. Eleito Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, se pronunciou sobre o relatório do COAF nessa quarta-feira em entrevista ao SBT. É a primeira vez que Queiroz fala após a identificação de movimentações atípicas, acima de um milhão de reais, na conta bancária dele. Fabrício Queiroz afirma que é um homem de negócios. No entanto, ele não declarou a origem específica das movimentações do relatório. Eu sou um cara de negócios. Eu faço dinheiro, eu faço, assim, compro, revendo, compro, revendo, compro carro, revendo carro. Eu sempre fui assim. Questionado sobre sua renda, Queiroz afirmou que recebia cerca de 10 mil reais por mês de salário como assessor e mais 10 mil de remuneração como policial. O motorista ainda comentou sobre a mudança em sua relação com Flávio Bolsonaro após o início das investigações. Eu era amigo do cara, o que ele está passando na rua, achando que eu tenho que negociar com ele. Pelo amor de Deus, isso não existe. Eu vou provar. Isso é uma covardia, rotular o que está acontecendo comigo ao deputado Flávio Bolsonaro. Um homem honesto, íntegro, um senhor pai de família, que eu amo a família dele. Jamais, jamais é um homem honesto demais. Nunca, nunca. Todo mundo indica que é isso. Nunca. Não sou laranja, sou homem trabalhador. Eu tenho uma despesa imensa por mês. Na última sexta-feira, o motorista faltou pela segunda vez a um depoimento que iria prestar ao Ministério Público do Rio de Janeiro. A defesa alegou problemas de saúde. Na entrevista, ele revelou que recebeu recentemente um diagnóstico de câncer. Foi constatado um câncer. Eu perguntei, é maligno ou é beligno? Ele disse, maligno. Eu vou ser submetido hoje ou amanhã a outros exames e ele me deu o que tem que operar o mais rápido possível. No começo de dezembro, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse que o depósito do ex-assessor na conta de sua esposa, Michele Bolsonaro, era referente ao pagamento de uma dívida de 40 mil reais. Queiroz confirmou a informação do futuro presidente e ainda pediu desculpas à família Bolsonaro. Eu quero pedir desculpas à família Bolsonaro, à Michele, à Michele, primeira-dama, que eu tenho colocado o nome dela exposta aí, uma pessoa maravilhosa. Um cheque meu, que o marido dela, tipo, deposita, é que ele não tem tempo. Jair Bolsonaro não tem tempo para nada. Eu quero pedir desculpa e quero que esse ano vire, tire a imprensa isso deles e venha em cima de mim. Eu sou o problema, não é eles. Fabrício Queiroz disse que tão logo irá prestar depoimento ao Ministério Público. Tá aí, os detalhes com a repórter Vitória Bel, aqui da Jovem Pan, as imagens que a gente acompanhou aqui, você que nos acompanha em imagens, são do SBT, nessa entrevista exclusiva aí da repórter, jornalista Débora Bergamasco. Vamos para Brasília com Zé Maria Trindade, saber como é que essa entrevista do Queiroz repercutiu aí na capital federal, Trindade? Parece que é uma tentativa de apagar um incêndio aí, mas ali a fumaça continua saindo dos escombros. Mais capítulos dessa história vem por aí, hein, Trindade? É, até aliados do presidente eleito Jair Bolsonaro disseram que ele falou, falou e não disse nada, né? Sim. Eu preciso explicar muito bem a transferência de dinheiro também dos funcionários do gabinete para ele. Agora se imagina, homem de negócios pendurado nos cofres públicos, salário de 28 mil reais com duas fontes, a Câmara dos Deputados e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né? E dizendo que sabe fazer dinheiro. Fazer dinheiro desse jeito não é difícil, né? O importante do recado dele, foi visto aqui, é de que ele veio a público garantir que não é laranja de ninguém, assumiu toda a responsabilidade das transações e indica de que não há, segundo a versão dele, né? Envolvimento com a família Bolsonaro e, de todas as formas, tentou evitar aquela história de transferência de salários dos gabinetes para o dono do gabinete, que é o filho do presidente eleito Jair Bolsonaro. Mas não houve explicações e a cobrança continua por aqui. Até aliados do presidente eleito Jair Bolsonaro dizem que não mudou nada. Há aqui uma certa desconfiança sobre as explicações do Fabrício, né? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas todo mundo tem certeza de que houve crimes, né? No mínimo, crime fiscal, porque ninguém esconde dinheiro legal. Exato. Trindade, eu vou passar a bola para o Caio, mas antes eu queria ouvir de você como é que isso pode atingir a questão da posse aí do Bolsonaro, né? Há quem diga que toda essa protelação, esse depoimento das duas faltas, né? O não comparecimento nos depoimentos ao Ministério Público seriam para poupar e de qualquer constrangimento maior a posse do presidente Jair Bolsonaro. Isso chegou a ser comentado aí pelos corredores de Brasília. Como é que você percebeu a influência que isso pode ter na posse agora do dia 1º? Olha, Edgar, isso já é contabilizado. Dizem por aqui que o desgaste já aconteceu, né? E que não tem interferência, não. Ele não teria como melhorar a imagem do presidente eleito Jair Bolsonaro ou piorar, a não ser que ele dissesse que entregava dinheiro direto para o presidente ou para a mulher do presidente eleito, né? Mas não interfere, não. O desgaste é considerado aqui como já passivo e isso já aconteceu. Sim. Caio, então, assumir essa culpa aí é tirar das mãos do presidente que já tinha dito lá no início, olha, se tiver alguma coisa errada aí que todos paguemos por isso, né? Você, ouvindo o depoimento do Fabrício Siqueiro, você ficou convencido aí da história que ele contou? Do pouco que ele falou, vai, digamos assim? Olha, é a nossa obrigação constitucional, né? Dar o benefício da dúvida e presumir a inocência, especialmente de um cidadão que sequer foi acusado. Mas eu confesso que não é das tarefas mais fáceis não, viu, Edgar? Bom, essa entrevista aí, como muitas coisas na vida, o clima que se deu no final. E eu acho que o que sintetiza bem o espírito, vamos dizer, a essência dessa, enfim, dessa participação do Queiroz aí vindo a público, é a frase que estava na sonora, né? Tira a imprensa deles, vem em cima de mim, eu sou o problema, não é eles. Aqui eu estou falando com a concordância que ele utilizou. Então, os dois pontos que eu destacaria é, em primeiro lugar, a estratégia jurídica. Está muito claro, o ex-assessor, ele sinalizou blindagem total à família Bolsonaro. Essa é a estratégia jurídica por hora, né? Se as coisas continuarem nas mesmas condições de temperatura e pressão, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Mas, por outro lado também, o segundo ponto que eu ia destacar é que a entrevista dele, em outros pontos, deu um insight. A gente consegue espiar, assim, pela fresta da porta, no modus operandi dos gabinetes da velha política também, né? Lá na Lerge, com seus infinitos cargos comissionados e boquinhas, né? Então, enfim, a entrevista vai correndo, ele fala que ele foi exonerado a pedido. Tem uma hora ótima que ela pergunta qual é a ocupação dele, se ele é motorista, né? Aí ele fala, não, eu sou assessor parlamentar e coordenador da segurança. Ele fala, inclusive, que levava a esposa, os filhos do deputado Flávio Bolsonaro. E isso mostra como o Brasil é tênue, né? Como é nebulosa a separação entre o público e o privado, né? Você não enxerga nessa entrevista, você enxerga zero de espírito público nesse servidor. E confirma uma prática que todos sabem que acontece e que existe e que vem aí exposta num momento, digamos, crucial para o país, onde um presidente está assumindo, quer dizer, vem à tona uma prática que todos sabemos que acontece, né? Dessa coisa de pagar, devolver parte do salário, isso sempre aconteceu e vem à tona nesse momento da política brasileira. Isso é o crime, eu estou falando até de coisinha pequena, né, Edgar? O cara não serve ao povo fluminense, ele serve à família do deputado, né? Aí eu queria só abordar também a questão de nepotismo, que foi perguntado para ele, o lance de nomear as filhas, a filha, exatamente. Inclusive, uma delas com atividades que, teoricamente, seriam incompatíveis com a carga horária do gabinete. Aí ele joga para ela, fala, olha, ela é maior de idade, ela é responsável pela sua vida, tinha uma certa flexibilidade, mas ela que preste os esclarecimentos. Mas é muito engraçado... Mas ao mesmo tempo, desculpa, desculpa, Caio, não sei se é isso que você ia destacar, mas ao mesmo tempo ele diz que como ele centralizava todas as finanças da família, por isso que ele administrava, inclusive, os ganhos da filha e da mulher ou do filho? É, só que quando a repórter pergunta, ele foca nos 200 mil reais de receita que ele teve de depósitos dele próprio, da filha e da esposa, né? Só que o problema maior, a gente está falando nas transações, não é em relação aos depósitos, porque ele dá uma explicação de que ele passou por um divórcio, que o padrão econômico dele caiu, só que isso explica, isso explicaria saques, não depósitos, né? Ele tem uma... aqui ele fala o seguinte, não sou laranja, sou um homem trabalhador, tenho uma despesa imensa por mês, três filhas, um enteado e um filho, plano de saúde, pensão judicial, etc, etc. Eu tenho justificativa, tem mesmo, para despesa e para receita, é isso que ele não explicou. E fora assim, tem uns trechos hilários ali, que ele fala que o gabinete é muito frequentado, não tem espaço para todos os funcionários. Imagina, o privilégio cresceu tanto na Lerge, que não tem espaço físico mais para os caras andarem por lá. E aí, numa nota mais leve, mostrando também o estilo simples desse assessor, ele chega a falar até sobre os exames, né? O que ele fez aí para detectar câncer e tal, e ele fala que pela primeira vez ele fez o exame de toque retal, né? A gente acabou de passar pelo Novembro Azul e mostrando aí até um preconceito prosaico com o exame, ele diz o seguinte, primeira vez que eu tomei, eu sou contra isso. Então assim, só uma nota paralela que não foi comentada em nenhum lugar. Por que será que não foi comentada? Mas eu achei pertinente colocar aqui na roda. A crônica, são elementos para você compor aquelas crônicas tão legais que você faz para a gente. Trindade, obrigado pelas informações. Para fechar aí uma frase, vai. Este comentário aqui para a Câmara e Senado. Eu, quando cheguei em Brasília, eu fiz uma jura de não parar de me indignar com esse tipo de coisa. Os deputados e senadores consideram o mandato como uma extensão do seu orçamento, como se fosse deles. Eles são eleitos para desempenhar função e não ganham de presente alguma coisa chamada mandato, como se fosse uma propriedade. E é assim que isso acontece aqui, viu, Caio? Boa, Zé. Valeu, Zé. Obrigado, viu? Bom trabalho para você em Brasília e um abração. Bom dia. Tchau.